No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A movimentação das lideranças políticas no Ceará na disputa pela presidência da República no segundo turno envolvendo o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, se mobilizou com os vereadores da capital para fortalecer o palanque de Lula no Ceará. O PDT Nacional oficializou nesta quarta-feira apoio à caridatura de Lula, que disputa o segundo turno com o presidente caridato à reeleição Jair Bolsonaro. Segundo Sarto, a postura de Lula é de diálogo e representa o melhor caminho para o Ceará e para o Brasil. Disse José Sarto, abre aspas, Decidimos nos posicionar a favor da caridatura que melhor dialoga com o nosso projeto político para Fortaleza, o Ceará e o Brasil. Teremos isenção para fiscalizar e firmeza para cobrar projetos, para limpar os nomes dos endividados, assegurar renda mínima e expandir a educação em tempo integral propostas por Ciro Gomes. Disse José Sarto em nota distribuída à imprensa. Jornalista Beto Almeida, a posição de José Sarto segue a orientação do Diretório Nacional do PDT, que nesta quarta-feira, com a presença do presidente da Executiva Nacional, Carlos Lupe, oficializou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. É a campanha no segundo turno que começa a ganhar corpo. Aqui no Ceará, Lula recebeu 3.578.355 votos, 65% da votação total, enquanto Jair Bolsonaro recebeu 1.377.827 votos. Em terceiro lugar, ficou Ciro Gomes, do PDT, com 369.222 votos. São os votos dos eleitores do Ceará que podem ter impacto na contagem nacional de votos, que desperta o interesse dos presidenciáveis e também essa mobilização das lideranças políticas estaduais. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia novamente, Alí do Zenô, aos nossos ouvintes. Bom, esse encontro do prefeito Sarto com a base aliada, ele não reuniu apenas os vereadores do PDT. Foi um pouco mais amplo, reuniu também vereadores de outros partidos que apoiam a gestão Sarto. Ocorreu na sede do partido, aqui do PDT, em Fortaleza, e desse encontro também participou o presidente nacional, o deputado federal reeleito André Figueiredo. O André Figueiredo. Presidente estadual do PDT. Estadual do PDT, exatamente. E aí, Luziano, nesse aspecto o seguinte, o prefeito Sarto, como todos sabem, apoiou e trabalhou pela candidatura de Ciro Gomes no primeiro turno das eleições, o presidenciável Ciro Gomes. E, diante desse posicionamento do PDT nacional em ingressar nesse apoio formal à candidatura de Lula no segundo turno, Sarto, então, segue essa orientação partidária e reuniu a base aliada. Terão outros encontros ainda para organizar a forma de fazer esse trabalho, de orientar os vereadores da base aliada para captar votos para o presidente Lula no segundo turno das eleições. E ele colocou claramente, Luziano, que tem essa questão de ficar atento para a fiscalização, para cobrar projetos, aqueles que nós falamos ontem aqui, inclusive, que vale a pena relembrar, que são os três pontos colocados pelo PDT como forma, por exemplo, de justificar o apoio do partido e também de Ciro Gomes, principalmente, a essa candidatura de Lula no segundo turno, que é a questão da renda mínima, lembra que eu falei? De mil reais, ele disse que vai fiscalizar o cumprimento dessa medida, conforme ficou acertado, a questão de expandir a educação em tempo integral no país todo, ou seja, ampliar o número de escolas e, quem sabe, até universalizar as escolas em tempo integral no país e, principalmente, também aquela questão, Luziano, do projeto para tirar do papel a limpeza, limpar o nome de quem hoje está endividado no SPC, onde nós temos milhões de brasileiros com esse problema. São esses três pontos, naturalmente, e são justificativas apresentadas pelo prefeito Sarto, mas, claramente, aí fica o posicionamento oficial do prefeito de Fortaleza, que é o maior eleitorado aqui do estado do Ceará, ingressando de forma oficial na candidatura de segundo turno do presidente Lula. Nesse mesmo bloco, entra também o senador Tasso Gereissati, que oficialmente anunciou o apoio à candidatura de Lula. Pois é, Luziano, aí vem esse posicionamento do senador Tasso Gereissati, ele saiu com uma nota, inclusive, é bom que a gente dê um toque nessa nota aqui, porque o senador Tasso Gereissati, ele justifica, saiu com uma nota justificando essa decisão dele, no seguinte aspecto, ele disse que o momento político é crítico e que não dá para ter omissão, não é preciso olhar para trás, não se pode ficar olhando para trás, mas pensar no futuro, olhar para frente, e são esses pontos específicos, ele justifica, por exemplo, que no primeiro turno, como todos sabem, apoiou o Simone Tebet, no entanto, agora, pelo que ele analisa, pelo que ele vê desse quadro atual, ele entende que o melhor para a democracia, o melhor para o país é apoiar o segundo turno, o segundo turno, o presidente Lula. Isso gerou uma divisão, naturalmente, nas redes sociais do próprio senador Tasso Gereissati, Há quem critique, há também quem o apoie. Você vai ler algum ponto, Luziano, inclusive? Um dos trechos da nota diz o seguinte, Beto, Momentos de decisão exigem coragem e posicionamento sem espaço para hesitações ou omissões. O segundo turno das eleições presidenciais é uma dessas ocasiões. Sou casado, cristão, defendo o trabalho e a livre iniciativa. Lutei pela redemocratização do Brasil. Com base nisso, apoiei a senadora Simone Tebet no primeiro turno. Agora, nas atuais circunstâncias, meu apoio ao candidato Lula é uma resposta ao que vi nos últimos anos, especialmente durante a pandemia, com o negacionismo, a falta total de compromisso com a vida e com os fundamentos mais básicos da democracia. Por muitas vezes, combati duramente o PT nos meus governos. No Congresso Nacional, fui uma das poucas vozes a fiscalizar o governo Lula. Mas a hora não é de olhar para trás, e sim para o futuro, em busca de estabilidade política, respeito institucional, canais de diálogo com a oposição e com a sociedade, tudo o que o atual governo não consegue oferecer. Diz ainda a nota assinada pelo senador Tasso Gereissati. Meu compromisso histórico com a democracia desde a época do regime militar me levou a essa decisão, na esperança que possamos encarar os verdadeiros problemas que afligem a nossa população. Respeitarei a vontade das urnas, como sempre fiz, pois somos livres para decidir, mas é para garantir as liberdades protegidas pela democracia que assim me manifestam nesse segundo turno. Um grande abraço a todos, que Deus nos ilumine. Assina a nota ao senador Tasso Gereissati. Bom, por que que o senador também, Luziano, saiu com essa nota de forma enfática? Porque ele foi questionado nas redes sociais, em outros, em programas aí da mídia, perguntando o seguinte, qual é a diferença que houve no entendimento do senador Tasso Gereissati agora em apoiar o PT e não fazer isso, por exemplo, aqui ao candidato Helmano Freitas no primeiro turno, no apoio no primeiro turno aqui ao PT, como queria o então presidente estadual do partido, o empresário Chiquinho Feitosa. Lembrando que o PSDB enfrentou um racha interno, enfrentou uma briga interna que prejudicou, inclusive, o partido na sua disputa para cargos à Câmara Federal, porque houve exatamente um embate jurídico entre o então presidente, o empresário Chiquinho Feitosa, que defendia o PSDB oficialmente na chapa aliada com o PT, do Camilo Santana e Helmano, enquanto o Tasso Gereissati fez a opção pelo nome do candidato do PDT, o prefeito Roberto Claudio. E aí, detalhe, o senador Tasso Gereissati fez uma declaração dizendo o seguinte, que ficou chateado com o então governador Camilo Santana. ele identifica o DNA de Camilo Santana, no que ele chama de uma trama, que foi traçada para impedir que o PSDB entrasse oficialmente na chapa de Roberto Claudio, quando Chiquinho Feitosa, por meio daquela convenção tumultuada aqui na Assembleia Legislativa, declarou que o partido teria que seguir neutralidade na campanha eleitoral. Isso impediu o PSDB oficialmente de ingressar na chapa em apoio ao Roberto Claudio. Roberto Claudio, inclusive, perdeu tempo de propaganda no rádio e na televisão. Naturalmente, isso foi prejudicial para a candidatura de Roberto Claudio, de modo que o PSDB fez apenas um apoio informal. Permita-me acrescentar um detalhe de bastidores que antecede a tudo que você expôs aí sobre esse nível de insatisfação do senador Tasso Gereissati. Na realidade, o empresário Chiquinho Feitosa, primeiro suplente do senador Tasso Gereissati, era filiado ao DEM. O DEM se fundiu com o PSL, dando origem à União Brasil. Chiquinho Feitosa perdeu a queda de braço porque queria herdar a União Brasil, que acabou nas mãos do capitão Wagner. Com essa fusão partidária, Chiquinho Feitosa tinha dois caminhos partidários. Um era o Republicanos, braço direito da Igreja Universal, braço político da Igreja Universal. E o outro era o PSDB. O senador Tasso Gereissati convidou Chiquinho Feitosa para tomar conta do PSDB e discutir os rumos que o partido deveria lançar, deveria construir na sucessão estadual. Chiquinho Feitosa começou a conversar, se filiou ao PSDB, recebeu aval para conversar com diferentes lideranças partidárias, estava mais identificado com o ex-governador Camilo Santana, que já estava na condição naquele momento de pré-candidato ao Senado. Chiquinho se aproximou, construiu caminhos, recebeu o convite para ocupar a vaga de primeiro suplente de Camilo Santana. E, além disso, o PSDB ganharia também apoio para eleger pelo menos um deputado federal, ou quem sabe dois deputados federais. De repente, o senador Tasso Gereissati disse que a história não era bem essa e que o PSDB deveria se aliar ao PDT para disputar o governo do Estado com Roberto Claudio. Passou, a partir desse momento, nessa narrativa, os conflitos internos, surgiram os conflitos internos no PSDB e, de um lado, Chiquinho Feitosa trabalhando para levar o PSDB para aliança com o PT. Do outro lado, Tasso Gereissati impondo que o rumo seria a aliança com o PDT. A briga foi parar na justiça porque tivemos duas convenções, uma marcada para as 14 horas oficialmente, iniciada 16 horas, melhor dizendo, e a outra, verbalmente, marcada para um local e para as 17 horas. Chiquinho Feitosa comandou uma reunião, a convenção estadual, oficializou a neutralidade do PSDB, que naquele momento fazia uma federação, formava uma federação com o cidadania. Mas ele deu um traço no senador aí no horário. E aí, nessa questão, o PSDB decidiu, naquele momento, que estaria neutro na disputa ao governo do Estado. O PSDB, o senador Tasso Gereissati, no mesmo momento, se articulou com o presidente nacional do PSDB.